Era só ter dado um tiro nele? Que? E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje vamos assistir mais um vídeo de Thug Life, mano Bom, queria pedir perdão pelo vídeo de ontem, eu tive que remover, porque quando você faz coisas na pressa, você acaba dando ruim Eu acabei editando mal o vídeo, me perdoe, eu já editei ele, vou postar daqui, sei lá, 3, 4, 5 dias, sei lá, uma semana Mas vocês gostaram bastante, espero que vocês gostem desse vídeo aqui Já vai deixando o seu like, lembrando que o vídeo original tá na descrição E também a ShakeMods tá na descrição, pra quem não conhece ShakeMods É uma galera que resolve o problema financeiro da galera que joga no PC, GTA Online Dólares, você tem pacote de 750 milhões e até 20 bilhões que serão adicionados na sua conta do GTA Online, mano Você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto e também tem pra antiga geração Você que ainda joga no Playstation 3 e Xbox 360 vai aqui na descrição Galera, então vamos usar o play aqui Mano, eu tava dando uma olhadinha nesse vídeo desse canal aqui, dos bagulhos sinistros Então bora lá Vamos lá, vamos dar o play Eu nem vi o que o cara tava fazendo ali, véi Vamos ver, vamos ver Era só ter dado um tiro nele, véi Era só ter dado um tiro nele Quê? Caraca, essa eu nunca tinha visto, véi Que isso, mano? Que isso? Caraca, moleque Nossa, explodiu Caraca, malandro Eu sei te apressar Lá que a voz Lembrei do Game Z2 Do Game Z2 agora Lá que a voz Caraca Me dá louca, moleque Tá alto pra cacete esse som aqui, véi Caraca, o cara rodou a piolha no meio dos carros, mano Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Ih, rapaz Tá com... Ué Que deu ali, subiu nele Vamos ver essa, vamos ver essa Caraca, moleque Faltou o cigarrinho, né? Faltou o cigarrinho, né? Olha tchau, olha tchau, olha tchau, olha tchau Nossa, caiu cima do policial Olha isso É esse John Cena Caraca, que bug sinistro Ah, botou a coroinha, né? Agora Faltou o cigarrinho Eu tava sentindo É sério isso, véi? Eu achei que ele ia cortar o paraquedas, mano Olha isso, mano Caraca, moleque Mano, o Thug Life é tipo um... Uma parada meio hardcore, né? Do... O... 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 NPC, God É tipo uma parada da mitagem mais hardcore, né, véi? Olha isso aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Caraca, o cara já tava ali Como é que o cara... Vai mitar Vai cá em cima Não, véi Pera aí Pera aí, pô Relaxa, Beats Vai cair onde? Vai cair onde? Que? Mano, isso não deve ser... Deve ter que ser treinado, não? Só voltou Só voltou a moto cair Caraca, os caras tão... Meu Deus do céu Esse vídeo é muito bom, véi Caraca, que é o saco da... Vai passar, vai passar Ah, isso aí a galera faz, né? A galera faz, a galera faz Isso aí Maluca, esse vídeo é muito bom, mano Muito bom, muito bom mesmo Puf Que... Caraca, mano Muito bom, véi O vídeo, na moral Nossa É o segundo que eu vejo isso aí, véi Esse modo de jogo aí Caraca Aquilo ali bateu, certeza Vamos ver, vamos ver Nossa, vai jogar... Vai jogar o cara lá Os caras nem... Uou Que isso Caraca Que que foi isso, cara Que? Que que foi isso Nossa, o cara Com o coqueiro do coqueiro Deve ter doído Mano, os caras fazem Os negócios muito loucos, véi Ai, 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 ai Caraca Mulher Que muito bom, véi Pem 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 Que? Não aconteceu nada Caraca Caraca O cara lascou Com o policial Tug Pro Life Boa, mano Nossa O cara rampou no carro Vai cair o bírio de fogo Uou Boa, meu garoto Isso, agora Isso, agora Ai, ai, ai Nossa, mano O cara caiu entre os carros, véi Peraí Ih, ei, ei Não Ah, mano É uma série de militares mais Pro Mais radical, tá ligado Oh Sabia que ele ia fazer isso Vai pra onde? Vai pra onde? Ah, vai pra... Nossa Maluco Oh E essa, e essa Ó, raspou Tipo quando você vai fazer uma... Nossa, mano Quando você vai fazer uma manobra de skate Você dá só aquela raspadinha com o bico do tênis Meu amigo Olha isso, olha isso É a blei, blei O cara caiu na moral ainda, véi Que? Nossa, o cara explodiu Olha isso, mano Só a mitada violenta Boa Não 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 dá pra acreditar nesses bagulho que esses caras fazem, véi Ah, ele vai cair Não Caraca, moleque Só tem coisa... Só tem coisa insana, mano Ó Da hora, da hora Ó, os caras gostam de usar esses caras aí Hum, vai passar no meio Nossa, mano O carro tá tão batido Que ele deve ter tentado ser umas 300 mil vezes, tá ligado? Ah, ele vai explodir o avião Nossa, ele vai explodir o helicóptero Explodir o helicóptero, véi Que isso Caraca, que roubada foi essa, hein Nossa, mano Vai, 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 vai GTA é um jogo Tem conteúdo do mais Tem conteúdo mais leve Mais ocorrida Tem o vida real Aí tem os mods Aí tem as histórias Aí tem as... Mano, GTA é absurdo, véi Na moral Ali eu não entendi muito bem, não O que eu tava falando Não prestei atenção Aqui veio outro carro Nossa Vai passar mais um Caraca, esse foi, não Esse tá melado, véi Certeza Galera, muito bom mesmo Eu não conheci esse canal Ele vai ficar na descrição Como eu disse E muito bom mesmo, cara Muito bom, meu Gostei demais As paradas bem diferenciadas Até mais diferenciadas Que no vídeo que eu tive que remover Enfim, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Eu não sei por mais Eu não sei o которое Eu não sei o que você tem